Dá nada não, boba! Oi, gente! Hoje eu estou aqui numa quarta-feira... Tô bem alegre, né? Eu tô aqui pra falar pra vocês como eu lido com o cyberbullying, com o bullying e com as críticas. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e que eu ajude vocês a aumentar esse astral e... Solta abertura! Eu vou começar falando pelo cyberbullying. Cyberbullying é bullying online, na internet, no YouTube, no Facebook. Cyberbullying é quase a mesma coisa que bullying, só que não pessoalmente pela internet. E ser famoso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Todas as pessoas que são famosas, que tem um grande número de seguidores, que tem fãs, né? Seguidores. Eles tem haters, que são pessoas que te criticam, não gostam de você e ficam criticando. Quando eu comecei a fazer vídeos, não tinha isso, mas eu fui crescendo e veio junto com os meus inscritos, os haters. Como eu lido com isso? No começo, as pessoas falavam, ah, você tava muito feia no seu vídeo. Eu respondi a pessoa na melhor educação do mundo. Eu tentava fazer com que ela mudasse a opinião dela sobre mim, sabe? Não, tudo bem, se você não gostou, eu não sei o que, não sei o que. Só que eu comecei a perceber que isso não tava levando em nada. Então eu parei de responder as pessoas que não gostam de mim. A gente não tem como mudar a opinião das pessoas sobre a gente, mesmo a gente não tendo feito nada pra elas. E vou dar um exemplo. Eu não vou mencionar youtubers que eu não gosto, vocês já sabem de alguns. Eu assisti o vídeo daquela pessoa, eu não gostei. Eu não vou comentar, nossa, que vídeo horrível, porque nananana. Não, gente, eu não dou nem dislike no vídeo, eu saio, eu simplesmente saio. Eu deixo vestígios que eu passei lá no vídeo da pessoa. Porque eu sei o quanto é difícil gravar um vídeo, editar, postar. Não interessa se eu não gostei, né? Eu tô respeitando o trabalho da pessoa. Se você recebe críticas, faz vídeo, não sabe como lidar com isso, ignora. Não responde. Eu sei que é muito difícil, porque dá vontade de você conversar com a pessoa, até mesmo continuar brigando. Mas isso deve ser na hora da raiva. Você viu aquilo, você ficou nervoso. Você quer responder de todos os jeitos. Mas não vai levar a nada, você não vai conseguir mudar a opinião da pessoa sobre isso. Eu acho melhor você ignorar, deixar ela quieta lá, excluir o comentário dela. Agora, se ela ficar te atormentando em todos os seus vídeos, comentar, fazer de tudo, você bloqueia. Você não fique sozinha nessa. Conte pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos. Porque, assim, a minha mãe, ela sempre tá lendo os comentários dos meus vídeos. Ela assiste os meus vídeos, ela sabe de tudo que eu falo nos meus vídeos. E quando alguém coloca um comentário muito ruim nos meus vídeos, tipo, me doeu. Eu converso com a minha mãe, eu mostro pra ela. E a gente acha um jeito de responder, de fazer alguma coisa. Não que a gente responda todas as vezes. Eu vou dar um exemplo, eu não vou mencionar o nome. Uma menina, no finalzinho de tarde, comentou no meu vídeo. Nossa, eu te vi hoje na rua, pedi pra tirar uma foto com você. E você disse que não tira foto com pessoas pobres. Gente, na hora que eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, eu não saí de casa hoje. Primeira coisa que me veio na cabeça. Segundo, cara, eu não sou rica não, gente. Pelo amor de Deus. Eu tiro foto com todo mundo. Assistam um pedaço. A pessoa quis chamar atenção ou ela tá num dia ruim da vida dela e quis descontar em mim e em outras pessoas. Porque ela não falou isso só pra mim, ela falou pro meu primo também. Vocês que responderam ela, que vocês, meus seguidores que me ajudaram, muito obrigada. Então, não tem o que fazer, né? Só ignorar e seguir em frente. Porque, pra mim, quanto mais comentários ruins, mais forte eu fico. Tem gente que fala, ai, não tô gostando dos seus vídeos porque você fez tal coisa, tal tema de vídeo. Gente, no YouTube tem vídeo desde pra bebê, galinha pitadinha, de tudo, 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 boneca, tudo. Até conteúdo mais adulto, tem séries que as pessoas fazem, que eu acho muito legal, que no YouTube imitam novela, várias coisas. Gente, tem conteúdo pra todos os tipos. Então, se você não gostou do meu vídeo, tem outros gostos que você pode assistir, outros temas, quer dizer. E eu, eu não faço vídeo só de daily vlog. Eu não faço vídeo só de maquiagem, porque eu gosto de intercalar pra conseguir, como que fala? Agradar todos os tipos de pessoas que me assistem, essas 60 mil pessoas que me assistem. Agora, vamos falar de bullying. Você vai me falar, nossa, Emily, mas você tem cabelo liso e tem olho claro e sofre bullying? Gente, eu acho que todo mundo, todo mundo já sofreu bullying e não é porque você tem cabelo cacheado que você tem que sofrer bullying e eu que tenho cabelo liso não tenho que sofrer bullying. Ai, meu Deus, sociedade! Eu acho cabelo cacheado a coisa mais linda desse mundo. Eu vou contar pra vocês uma história de que eu sofri a bullying. Eu sofri a bullying, né, até pouco tempo atrás por causa da minha orelha. Porque ela é muito grande, né, assim. Só que, tipo, eu não gosto da minha orelha. Eu, eu. Agora, se eu gostasse, se as pessoas não gostassem, as pessoas... Eu não ia me importar com o que elas pensavam. Eu ia pra escola assim, ó, de cabelo preso. Se eu gostasse da minha orelha, eu ia de cabelo preso pra escola. Mas como eu não gosto, eu vou assim. Porque não importa o que as pessoas pensam, eu vou do jeito que eu quiser. Mas foi meio difícil aprender a lidar com isso. Agora tá sendo muito mais fácil. Eu sofro bullying, mas, gente, né... Eu tô aprendendo isso com o YouTube. Tem gente que fala, nossa, Emily, você é muito baixa. Eu realmente sou muito baixa. Só que as pessoas falam, nossa, Emily, como que tá o clima embaixo? Não faz diferença nenhuma na minha vida. Só que, pra algumas de vocês fazem. Você que pratica bullying, faz bullying com as pessoas. Você chamar ela de gorda, não vai te tornar mais magra. Você chamar ela de baixa, não vai te tornar mais alta. Então, eu acho que isso não leva a lugar nenhum. E é muito desnecessário isso. Tem meninas que tem cachos, cabelo cacheado e alisa, porque a maioria das suas amigas tem cabelo liso. Não, gente, seja única, seja diferente. Eu acho assim, se você tem cabelo cacheado e você que não gosta, porque você não gosta do seu cabelo, não pelo que as pessoas pensam, a mesma coisa da minha orelha. Você, nada contra. Você pode passar chapinha, faz o que você quiser, desde que você goste. Agora, se você faz chapinha porque as pessoas gostam de você com cabelo liso, isso que eu não acho uma coisa certa. Mas, cada um faz o que quer, seu corpo, suas regras, você é você. Então, eu só queria esclarecer mesmo, críticas, bullying. Queria mostrar pra vocês que todo mundo é igual e que nessa sociedade todo mundo sofre bullying, críticas. E é isso, quanto mais famoso você ficar, mais seguidores ter pra você, você vai ter crítica, sim. E é uma coisa que não é muito fácil de lidar, porque a gente aprende com o tempo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de autoajuda. É isso, nós vemos amanhã. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo bem curto, mas foi só pra mostrar mesmo que todo mundo recebe críticas e comentários ruins. Mas, se vocês quiserem mais vídeos assim, deixe aqui nos comentários e deixa bastante like. Me acompanhe no Facebook, tá, gente? Meu Facebook tá aqui na descrição do vídeo. Meu blog é esse aqui. Lá tem post, tem sobre mim, tem como você mandar mensagem lá no blog que eu respondo. Então, é isso. Um beijão pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!